Alô, Moçorão! 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 Imagino que você está aqui Meu anjo Te amando Me esclama Não passa-lhe não Isso é uma saudade Quem chega Imagino que você está aqui Meu anjo Meu sonho Meu coração Te amando Me esclama Não passa-lhe não Tu 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 Estou tão pouco para amanhecer Mas eu continuo te esperando Estou a ponto de enlouquecer Vamos mudar, estou rezando Você é o homem que escolhe Para me entregar de corpo e alma Quando você está sempre aqui A te esperar e passar Quem sabe, quem sabe Estou esperando E quando voltar Amor igual ao meu Onde você está Você é o homem que está Estou esperando E quando voltar Amor igual ao meu Onde você está Sei que vai lembrar Estou esperando E quando voltar Amor igual ao meu Onde você está Sei que vai lembrar Estou esperando E quando voltar E quando voltar Amor igual ao meu Onde você está Pari Pari O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não é o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Não há nada pra comparar Não há nada pra comparar Eu sonho com você Eu sonho com você Porque eu nasci Com você O amor que sinto por você É o maior e o mais lindo que é o maior e o mais lindo que existe E não é o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Dentro e o mais lindo que é o maior 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 e 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 o Eu sonho com você Por que eu nasci com você? Eu sonho com você Por que eu nasci com você? 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 E quem eu vou te ver Nada é que eu vou te dar Meu amor, meu amor Como a tua primeira vez Desde a sonha E nada, querido, que ainda posso te amar Obrigada, meus amores Vocês são demais Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E o ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E o ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Que os sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta os teus olhos e ver Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura Recebe a cura Recebe a cura Recebe a cura De ouçar te ar, de conquista, função de multiplicação Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração Se lançaram você numa copa e ferido, perdeu a visão Não desista, não pare de crer, que os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não perde o dar, não pare de adorar Levanta teus olhos e vê, Deus está esperando os teus sonhos Perdoar e brisar, recebe a cura, recebe a missão Com o som de lança te ar, de conquista, função de multiplicação Recebe a cura, recebe a missão Com o som de lança te ar, de conquista, função de multiplicação Recebe a cura, recebe a missão Com o som de lança te ar, de conquista, função de multiplicação Com o som de lança te ar, de conquista, função de Hafen O som de lança te ar, de conquista, função de star Vai ter amor Vai ter amor E nessa luta, nessa festa Fora a minha vida te espera E quando você entrar Vamos dançando e beijando Coração tá gostando Gostar de falar e de beijar Dançando e beijando Coração tá gostando Gostar de falar e de beijar Dançando e beijando Coração tá gostando Que vou me apaixonando Que vou me apaixonando Esse ritmo que a gente vai E nessa luta, nessa festa Fora a minha vida te espera E quando você entrar Coração tá gostando Gostar de falar e de beijar Dançando e beijando Coração tá gostando Gostar de falar e de beijar Dançando e beijando Coração tá gostando Que vou me apaixonando Que vou me apaixonando Dançando e beijando Coração tá gostando Gostar de falar e de beijar Dançando e beijando Que eu vou me apaixonando Por seu me beijar Que eu vou me apaixonando Que eu vou me apaixonando Por seu calypso Simbora! 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 Você não vai Vai, vai, vai Deixa eu cantar com as unhas E o som bater no coração O que é que eu sou pra se dançar E bater na palma da mão Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Vem dançar com a minha pessoa Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou E se a galinha me somou Vem dançar comigo, amor Vem dançar comigo, amor Solte seu corpo Você não vai Vai, vai, vai Deixa eu cantar com as unhas E o som bater no coração O que é que eu sou pra se dançar Segura a mão, chora na palma da mão Demorou, demorou Demorou, demorou Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou 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 Me desceu no saco e meio fofo Demorou demorou Me desceu na sallyo a pessoa Me desceu no saco e meio fofo Demorou demorou Estadalipto Peguei um forte temporal De repente sobre mim Perigoso e fatal Te vi como fugir Peguei um forte temporal De repente sobre mim Perigoso e fatal Te vi como fugir Eu chego Acostei, não ganhei Me arrisquei Eu só feri meu Sai do chão e canta! Jura de amor me fez Toma com o meu amor Com essa ilusão eu sei Direta do amor Jura de amor me fez Toma com o meu amor Com essa ilusão eu sei Direta do amor Simbora! Música Música Simbora! Simbora! Quando eu te abençoar a primeira vez Que você me pareceu nesse lugar legal Mesmo no ano eu me lembro Se eu te abençoar o mundo de terra nação De onde eu te pareço nessa nova paixão Que fez eu ligar em você E não ver mais nada Agora eu não posso sair E eu chamo por você E eu chamo por você E eu chamo por você Amor da minha vida Agora eu não posso sair E eu chamo por você E eu chamo por você Amor da minha vida E eu chamo por você 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 Amor da minha vida E eu chamo por você 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto